Oi meninas, tô aproveitando pra gravar alguns vídeos enquanto a Isabel tá dormindo. Então, vou fazer um vídeo agora pra mostrar pra vocês algumas das coisas que tem aqui naquela loja que eu comentei com vocês. Que tem, que é o Outlet, né? A loja que vende com descontos de marcas como a PUC, a Hello Kitty. E que eu comprei muita coisa lá desde que eu tava grávida. E ela é uma loja que vale bastante a pena, meninas. Tem descontos bem legais. Então, vou mostrar pra vocês algumas peças que eu comprei lá. Se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar. Só vocês colocarem lá, Outlet da PUC, ou da Malve, enfim, da Hello Kitty, vocês vão encontrar essa loja aqui na cidade de São Paulo. Então, eu vou mostrar algumas coisas. Primeiro, esse moletãozinho que eu comprei. Ele é da PUC, tamanho G. Então, a calça é assim. Atrás tem esse bolsinho com esse detalhe. E a blusinha toda de bolinhas. Creme com bolinha azul claro. Aqui também tem esse detalhe no gorro. E esse mesmo detalhe aqui nos bolsinhos, tá, menina? É, eu, assim, a Isabel é um bebê que tem um tamanho exatamente na média. Ela não é nem muito grande, nem muito pequena. Então, pra mim, a forma das roupas da PUC, ela é grande. Então, é... A Isabel, por exemplo, da PUC ainda usa P. E ela tá usando, assim, tamanho M, né? Então, só pra vocês terem uma ideia de tamanho aí. Ela tá com 6 quilos e 750. E essa forma da PUC fica grande. Ela ainda tá usando P. Comprei também esse aqui, que é da Hering. Esse, sim, já é uma forma menor. Ele é G, mas vocês podem ver que é uma forma menor. Daqui a pouco ela vai estar usando. Também é um moletom que tem passarinhos. Vocês podem ver, meninas? Eu tenho muita coisa de passarinho. Eu gosto, né? E aqui a calça azul marinho lisa. Comprei esse aqui, que também é da PUC. Tamanho M. A calça... Ele é bem aveludadinho, esse aqui, meninas. A calça é lisa, vinho. E a blusa tem gatinhos e passarinhos, mais uma vez. E tem as orelhinhas aqui no gorrinho, tá? Ele... Esse aqui não tem bolso. Comprei também da Hello Kitty Baby. Que também tem a forma um pouco grande pra Isabel. Esse aqui é tamanho G. Comprei esse... Também é um moletom, mas ele é mais arrumadinho, né, meninas? Essa parte aqui da frente é bem arrumadinha. Tem aqui o desenho bordado da Hello Kitty, os bolsos e o gorrinho. E a calça é rosa lisa. Então, tem esse vestidinho. Que ele também é da PUC. Ele é tamanho 1. Com o coração bordado de lantejolas. E aqui o babadinho de bolinhas. Também tem, meninas, essa calça. Ela também é da PUC. Tamanho 1. Ela é um jeans com a velidade, né? Com aquele cotelê, né? Que se fala. E é um rosa escuro. Bem bacana, assim. Um goiaba, mais ou menos. E tem aqui os bolsos. Também comprei esse vestido. Que também é da PUC. Ele é tamanho 2. De manga comprida. Floral. E é esse aqui da Hello Kitty. Tamanho G. Não. Mentira, meninas. Tamanho 2. Tamanho 2. É... Também uma roupa social, né? Com a manga aqui e tal. Casaco. Tem esse laço. Tem a Hello Kitty aqui bordada de lantejolas. E acompanha uma legging preta simples. E aí, meninas. Também duas comprinhas rapidamente de jeans que eu fiz. Não foi nessa lojinha, mas só pra mostrar pra vocês. Essa aqui eu não me lembro. Comprei numa loja na internet já tem um tempo. Foi a primeira peça jeans que eu comprei pra Isabel quando eu tava grávida. E eu não lembro o site que eu comprei, meninas. Enfim, mas ela é da marca Mania Kids. Tamanho 1. É uma jardineira. Bem bonitinho. Tá aqui o brochinho da marca Mania. E atrás ela é assim. E esse aqui, meninas, eu comprei na BB Store. Agora, esse aqui, ele é daquela marca Zygmunt. Então, vem essa blusinha que você... Ela é opcional, né? Você pode usar ela por baixo. Ela é lisa, assim, creme. Só tem esses babadinhos aqui. Ela é tamanho 2. E o vestido jeans, que é a coisa mais linda do mundo. Tem uma flor aqui com detalhe da marca aqui. E a saia com os babados de lese. Atrás aqui são os botõezinhos. Então, é isso, meninas, no momento. E até um próximo vídeo. Tchau, tchau!